A crise passou longe por aqui. Pelas ruas do centro comercial, o que se via era consumidor cheio de sacolas e a procura de produtos com descontos especiais. Aproveitando, estava andando por aqui, manhã vi umas sandálias ali e pedi para comprar, eu comprei. Precinho dele? Precinho, estava bem baratinho mesmo. Aproveitar as promoções, né? A data aquece a economia e é aguardada pelos lojistas durante todo o ano. Diversas lojas montaram estratégias para atrair a clientela, mas o consumidor estava atento às promoções. Porque está mais em conta, justamente por isso. Esperou chegar a data para comprar o que está precisando. É, e também o dinheiro, né? Nesta loja de roupas, por exemplo, a movimentação foi grande no decorrer do dia e a expectativa é superar as vendas do ano passado. É o que a gente quer, né? A gente quer vender dor, quer bater a nossa meta, quer vender. E foi bom para o vendedor, foi bom para o lojista. E está sendo bom o movimento, as vendas cresceram bastante, o fluxo de gente está maior. E para a gente isso é maravilhoso. O setor de eletrodomésticos está entre os itens mais procurados e mais vendidos na Black Friday deste ano. Em algumas lojas foi preciso montar um esquema de segurança para atender todos os clientes. A procura também foi grande por cosméticos e maquiagens. O que você achou dos preços? Estão bons, alguns. Outros subiram demais e desceram. Então tem que pesquisar? Bastante. Desde semana passada que eu estou atrás. Por aqui a palavra de ordem era paciência, para enfrentar as longas filas que se formavam. Verônica teve muita e vai voltar para casa com novos eletrodomésticos. Muito bom o preço, então a gente comprou. Tá bom? Obrigada. Vinha com augmente ou comprou a mais? Não, compramos a mais. Compramos até o que não devia. Obrigada. 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 Obrigada.